E aí meus parceiros do YouTube, vamos aproveitar ela um pouquinho preto, tô com saudade, vocês também estão Semana que vem tem cor nova né rapaziada, então vamos ficar com ela um pouquinho pretinha Vai ver o que é que pega Vamos removendo aqui, já vou dar aquele mel Saudade do preto Aqui eu vou ter que tirar de vac... Ih! Aqui vai sair a... Achei que ele... Deixa eu pegar por cima aqui por causa do adesivo né Aqui ele não tirou, ele tirou os... Tinha uns adesivos aqui tampando esse machucado, vou ver se eu consigo colocar com ele de novo Achei que ele tinha tirado não, ele tirou os adesivos, tinha uns adesivos aqui tampando Ai rapaziada hein, quando ela caiu parada, derrubaram ela na verdade né Nossa, tem que fazer o corte dos adesivos pra colar aí mais tarde Aham, derrubaram ela parada em frente de minha casa Vou ali no France, pegar um tanto de adesivo, tampar aqui de novo Na verdade isso aqui é massa né ó, a massa que soltou Tem um buraquinho mas é mais massa Tem um buraquinho mas é mais massa Não ir lá pretinho falar com você Tem pra ninguém É, achei que ia ficar com muito Ficou de boa Ficou de boa Tirar o... Sabe que convém tirar o banco? Fica mais fácil? Deixa eu ver Ficou de boa Ficou de boa É rapaziada, olha essa cena mano Olha os adesivos O que é um em cima do outro, tá dando uma disfarçada Olha esse tanque Falava que você tá puxando um brilho, a rapaziada que representou Rapaziada Fechou aquele mel Nessa, agora bora pro encontro Olha um jeito Ai nada Se vai... Quatro Ficou de boa Qu chilhanda Poca Quatro 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 eu tô indo ali no botzinho vai tá lotado a entrada ali filmar tudo pra vocês né rapaziada pode perder conteúdo não vou da pretinha esse livro aí vamos aproveitar fazenda pretinho que eu tô com saudade o nosso preto é bonito demais mas em condições é que o preferido também na paz eu sou suspeito por falar e na outra semana a cor nova vai reformar esse tanque também alcançar esse tanque quebrado já lançar a cor nova que vai ser pintura mas tá vazio porque certo nem virou pra entrar em ó ó ó ó ó ó ó ó Voltando para a boagem, rapaziada, estava muito vazia aquela hora Agora está cheio No geral olhando Vamos lá É nóis, vocês conversaram no Instagram Tamo junto, foi doido O macarron é mais doido depois Bom não, bom ali Espere rapidão Vixe aberto Está errando Vamos no ônibus Olha ali Vou embora não Vou ali Eu vou esperar Só ali rapidão, espera aí Vamos lá 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 Tem risco demais ali O viado O viado Tem que esquentar bastante Tem que esquentar bastante Vamos lá Vamos lá É nó fria dá ruim Essas malas tem que esquentar Vamos lá Final do rolê Nossa o homem está cheio de manhã ali Não vai vir nunca aqui Nossa Tem manhã demais ali Olha aí Olha aí Vem aqui Eu continuo gravando rapaziada Gonzaga vai dar um portão daqui a pouco hein Vamos embora Olha aí Olha aí A gente cria 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 Our people Isso rica rapaziada, final de rolê, o Arizinho tá bolado, eu tô boladão mesmo esses caras sabem viver a vida, esses caras sabem viver a vida, mano, o homem ficou bonito na tela, hein, mas é doido, cabelinho por aqui, toda costurada aí, rapaziada, né, de como é que tá, vocês viram o vídeozão dela aí, do Passa Iguaz e Gonzaga, que tá fazendo giro, jogar aí no réu, esse vídeo é bombar meu pézinho tá doendo, seu pézinho tá doendo, bicho, de que? De frente ainda, velho ó o homem, ó o cartão, ó vai cair, ah não, Zé, você tem que ensinar pra esses caras, você tem que ensinar pra esses caras, é muito alto, aí vem exército vai vir exército, vai vir exército, todo mundo pode cortar na hora que eu corto, filho, toda hora vem, ó, Zé, corta na hora só flashzão na cara, rolê com o Eric, é só loucura, todo dia é sexta, todo dia é sexta, é real Eu vou com ele lá Juro pra você Não dá vida, você é doida, é longe Não é não E é perigoso você cair ainda que não tem capacete pra você Eu não vou cair não Eu vou segurar você Se fosse pertinho eu te levava Mas é longe, é perigoso Eu vou pra lá Eu vou pra lá e vou te levar comigo Demorou Tá me garantindo? Eu vou pra lá E não vai sair junto, entendeu? Mas eu já não vou Eu vou Você vai querer... Cadê o Arizinho? Vixi, virou foi zoeira aqui no final Aqui, ó Eu vou aqui, coladinha na sua bunda Vai animar lá mesmo? Vambore A gente vai descer lá, juro pra você De três não dá porque é muito longe É muito longe Quem? Quem que é esse? Não dá pra lá, os culosos Mas pode ir quase que a gente está indo Você vai mesmo Eu conheço lá, eu estou lá direto, jura? Eu quero um beijo É os dois casais Aqui, o cara não vai embora Bora nós tudo quatro? Bora, uai Nós chamamos o Uber Nós três Então chama aí Se faz pra gente ir lá Não manda o cartão não Depois não me paga Quem? Uai, eu chamo o cartão É Você vai mesmo? Vou Se você não for Eu vou, gente Porque eu vou levar ele embora de lá É porque eu vou levar ele embora de lá Por isso que eu vou Ai, ela vai me deixar sozinha Você vai fazer sacrifício Não, nós vamos dormir nós quatro No motel? Você mora sozinho? Vamos no motel Tem um motel ali pertinho Foi mal Tem um motel ali pertinho Vamos no motel Nós temos que ir lá nós quatro Dentro do quarto mesmo Foda-se Mas Dá bom Oi É só Tem que pagar mais, né? Eu adi Então vamos Você é safado, hein, Carol Ah, foda-se Aqui Vai morrer Entre nós quatro mesmo E aí vai saber Você vai se parrar? Vou ou não Ele é famosinho Ele vai se parrar Eu vou fazer vídeo De passar um chitote Safado Vou ou não Nós temos que ser lá Delícia comigo Vem, eu vou morrer de cedo Por que eu não peguei mágoa Do aquele cara? Pode contar pra ele Nosso segredo O segredo? Dá bebida Cadê o Arisito? Pera aí Eu beijei alguém Eu não beijei ninguém Pode contar tudo Não beijei alguém Bora Não beijei ninguém Ele tá aqui conversando com a gente Virou fé Virou fé Motocana aqui no final Você vai escutar Você vai escutar Essa aí não é uma vafa minha não Você vai escutar Que ela é uma pura Você tá ligado? Essa aí não é nada não Você vai escutar Vocês gostam né? Falou mano É nóis viado Trocar ideia lá no Whatsapp Demorou Tchau moção Tchau Até daqui a pouco Falou viado É nóis Ó viado Mais uma viado Mais uma viado Mais uma A bebezinha A bebezinha A Mirela A Mirela A Mirela tá bolada É a mesma viado É não É a viado Aquela lá era cinza Ah eu tirei Eu tirei a envelope dela Cheio de mulher dentro do carro Ir lá e perguntar pra ela Se te assustei Não tem erro né rapaziada Vou dar uma molha Desculpa viu Desculpa Eu cortei de girei sem querer Não pega nada não Tamo junto Esse carro cheio de mulher E esse carro cheio de mulher Só pra encerrar o videozão Quero encerrar essa página Levando umas parceiras embora Com um cortão aqui Bem doce Pai Uma moto que berra viu Pra nascer Mas que berra que essa Deixa uma acelera ali Rapaziada Vira pra acelera A fundo Não é isso Se o meu celular tá comigo Tá Não é isso A mulher ali vai entender nada. Ô moço, pode levar os dois pro mesmo quarto? Tem mais um menino. Quanto que fica? Não, mas a menina se põe, eu fico dormindo. Sem. Mas eu não me lembro. No mesmo fica quantos? Vai pagar o preço dos dois quartos mesmo, né? Ah, tá. Aí tá 65 horas. O que que cês acham? É diferente. Separada? Vai pagar dois do mesmo jeito. Pode ser separada, então. É, rapaziada, eu tô me saindo com duas motel. Ai, papai. O Ropeita voltou como? Nossa, rapaziada, ela é preta. Meu Deus, olha isso, mano. Nossa, ela é preta. Não é nada. Meu amor. Amor é meu. Vambora. Arregar só o motel. Acordei todo mundo. Almoço, eu comi um... Um salgadinho. É, um salgadinho, uma água. Foi. Você é no débito? Tem não. Dessa altura. Aí qualquer pessoa do lado dela fica grandona. Aí qualquer pessoa do lado dela fica grandona. Aí vamos lá encontrar com elas. E partir casa delas. Vamos ver o que que pega ali, rapaziada. Vamos ver se tem algum fluxo pra eu errar pra vocês. Olha, irmão. É. Tá ligando aqui, ó. Oi. Nós chegamos aqui agora. Elas ali. Elas. Ela. Nós chegamos aqui na porta agora. Tem de mulher aqui No lugarzinho que é pela hoje pra nós vir aqui Lugarzinho que é pela hoje pra gente vir aqui De rocha Você não é bobo? O fluxo total É doido Bom demais? Você não vai aguentar Esperar só quando eu estiver indo embora Aí eu já vou embora Não é por aí não É muito doidado você Uma é feia? Você é doido? Você acha que eu ando com uma é feia? Nua aquela Mercedes Credo Olha Olha lá Vermelha lá Nossa O que é demais Obrigado Rebaixada Oi linda Oi vida Essa florzinha aí Quem foi o otário que te deu Tá bem Arizinho Cadê minha amiga? Cadê minha amiga? Tudo bem? Nua que lota hein Cadê minha amiga? Ela tava ali É o ódio branco? É a que foi chamar vocês né Ela foi pra lá Ela foi pra lá eu acho Morde branco negostosa Eu tô falando Tô falando Nu viado Dá pra gente ver que depois é Rastaf Fui lá hoje meu mano Fui lá 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 Vamos rodar um por cê então Fui lá Let this go? Bora Vamos lá, vamos passar Pra ver se eles conseguem pegar o Uber Nossa, tá tirando Anda logo, Eric Mandou Manda aí, fala que você tá com o Eric Martins Que? É, eles foram embora, eu acho Vai rolar é baile Vai rolar é baile aqui Tá doido Tá doido, olha as musiconas aí Conseguiu o calcão deles? No rapaziada do fluxo, mano Depois eu venho aqui sozinho, tá? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Diz que não é tapajosa, tá lotado a distribuidora lá, diz que tá bom É, bora Vamos lá então Você vai comer primeiro não? De rocha, né? Não é o tubo, viado Aí vem de salgado? Vem, vem Comer mesmo Rápido, mas já pronto Para, gente, vamos Para a moça aí Para a moça aí Para a moça aí Não tá com o peguinho rodo mais não, né, viado? Tô não Ai, esses caras, mano E aí E aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos ver como é que vai estar aqui, rapaziada Alombrado aí Não tá Não tô vendo VT aqui No, deve estar o fluxo Nossa senhora Foi baile Nossa, o bagulho me virou Foi balão, bebê Vou parar aqui não, viado Eu vou parar lá embaixo Monta aí Vou parar lá embaixo Ali Vamos parar lá embaixo, velho Quer ver? Menos lombra Quando sou eu vou parar longe Ih, tem lugar pra parar Parar longe Não, mas tá um fluxo Zão cabuloso aqui Vamos lá Tá novinha na garupa do nosso parceiro, quer dizer, resgatou ele ali, né? Olha isso. Ela tava querendo dar um rolê comigo, nossa deus. Parar longe de lá, se rolar tumulto, nós tá longe. Nossa. Tá novinha.